Dois meses depois das mortes dos empresários Elson e Edmar, nada ainda foi esclarecido pela polícia. O irmão de Edmar cobrou mais empenho dos investigadores para esclarecer o mistério que cerca esse caso. Alguma coisa aconteceu e o que aconteceu? O que a gente pode estar fazendo sem a presença da polícia? Então tudo depende da polícia, tudo depende da justiça. Os dois eram empresários conhecidos em Anápolis, donos de um restaurante e uma boate. O corpo de Elson foi encontrado às margens do lago Corumbá 4. Onze dias depois, o corpo de Edmar também foi localizado. Donos de uma propriedade no local, eles haviam ido até lá para passar o feriado de Tiradentes. A perícia constatou que ambos foram mortos por uma pancada na cabeça e não por afogamento. Além disso, Edmar teria morrido uma semana depois de Elson. Fatos que trouxeram mais dúvidas ao invés de respostas. O que teria acontecido com eles? Podia ter sido até um assassinato mesmo, um homicídio. Podia ter sido briga entre eles. A gente escutou várias coisas e na verdade a gente tenta entender. E por isso que a gente, até na própria cabeça, a gente faz várias hipóteses, pensa várias coisas. Mas nada, até agora nada seguiu, nada foi confirmado. Como as mortes aconteceram no lago de Corumbá 4, a investigação está sendo conduzida pela Delegacia Regional de Lusiânia. Mas como a família de Elson e a família de Edmar são daqui de Anápolis, a Polícia Civil estuda a possibilidade de transferir o trabalho para um delegado daqui, acelerando assim a conclusão do inquérito. Enquanto isso, as dívidas com aluguel e acerto de funcionários se acumulam. A boate e o restaurante estão fechados. Só a locação do prédio custa 20 mil reais por mês. E o pagamento dos empregados dispensados beira os 100 mil reais. O ponto foi colocado à venda por 650 mil. Mas enquanto o inquérito não terminar, não é possível regularizar a documentação. A gente precisa de uma definição, porque tudo precisa da gestão de óbito, com as datas corretas, né, para poder ter liberação dos bancos, ter liberação para poder vender, porque precisa de documentação. E com isso, com a demora da polícia, enrola tudo, né. É complicado a gente dizer, né, que se estão destinando a desejar, mas a gente cria um pouco mais de empenho, né, um pouco mais de esforço, né, para a gente, porque a gente não pode deixar esse caso ficar sem solução.